Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da IDUCS. Participações referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, o 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, a DRE resumida e alguns outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 11,6% de 1.101.000 para 1.229.000, um ganho de 128.000. Lucro bruto subiu 15,9%, lucro operacional caiu 67,9%, EBITDA recuou 11,6%, EBITDA ajustado subiu 10%, resultado antes dos tributos passou de menos 103.162 para menos 149.926, um aumento de 45,3% menos 46.763. E o lucro aqui, no caso do prejuízo, passou de menos 85.224 para menos 120.950, um aumento de 41,9% menos 35.726. Margem bruta subiu 2,06 pontos percentuais, margem operacional caiu 4,81 pp, margem EBITDA recuou 4,84 pp e a margem EBITDA ajustado menos 0,41 pp. Margem líquida menos 2,10 pontos percentuais de menos 7,74% para menos 9,84%. Então aqui temos de positivo o ganho da receita, porém, aqui antes dos tributos fechou com prejuízo, aqui do lucro operacional para o resultado antes dos tributos. Vamos ver o que aconteceu, 4T22 para o 4T23, brevemente aqui, 4T22, lucro operacional ok, 74.390, 4T23 menor aqui, porém positivo, 23.892, positivo aí o número, porém, o fato de estar menor, não é muito aí, positivo, né, de 74.000 para 23.000 aqui, operacional. Então aqui observamos que as despesas financeiras, resultado financeiro líquido aqui, foram de menos 177.552 no 4T22 e aqui no 4T23, menos 173.818. Apesar de menor aqui, de menos 177 para menos 173, o lucro operacional foi menor aqui no 4T23, ok? E pelo fato aí de ser menor, isso acabou trazendo aqui um resultado mais negativo, ó. Antes dos tributos de menos 103.162 para menos 149.926. Porém, o grande fato aqui é que as despesas financeiras aí estão pesando bastante, hein? Olho na alavancagem, vamos chegar lá, apenas explicando aí por que que fechou negativo aqui antes dos tributos. Vamos ver então aqui a base trimestral agora, 3T23 para o 4T23. A receita caiu 5,2% de 1.296.000 para 1.229.000, uma queda de 66.901. Lucro bruto reduziu 12,7%. Lucro operacional caiu 90,8%. EBITDA recuou 49,9%. EBITDA ajustado caiu 26,1%. Resultado antes dos tributos passou de 85.605 para menos 149.926. Observamos aí o resultado financeiro líquido consumindo aí o lucro operacional, hein? E o lucro passou de 92.519 para menos 120.950. Variação aqui de menos 200 e 13.469. Margem bruta caiu 4,82 pontos percentuais. Margem operacional recuou 17,99 pontos percentuais. Margem EBITDA caiu 16,51 pp. Margem EBITDA ajustado caiu 7,95 pp. E a margem líquida passou de 7,14% para menos 9,84%. Variação de menos 17,97 pontos percentuais. Então aqui estamos vendo muitas variações negativas, hein? Vamos ver aqui alguns detalhes para entender um pouco mais aí. 3T23 aqui, 4T23 receita de 1.296.000 para 1.229.000. E os custos aumentaram de menos 507.000 para menos 540.000. E com isso o lucro bruto fechou aqui de 789.420 para 689.412. Despesas vendas gerais administrativas aumentaram de menos 532.000 para menos 634.000. Outras despesas, no caso aqui receitas operacionais de 1.259.000 passaram para despesas de menos 31.291. Com isso o lucro operacional aqui já passou de 258.403 para 23.892. Adicionando aí o resultado financeiro líquido, despesas financeiras que aumentaram um pouquinho aqui de menos 172.798 para menos 173.818. Fechou aqui negativo antes dos tributos de 85.605 para menos 149.926. E adicionando aí o imposto de renda e contribuição social, fechou aqui com o lucro do período 93.369 para menos 120.258. Aqui atribuído aos sócios de 92.519 para menos 120.950. Apenas explicando aí por que que teve variação aí tão negativa, hein? Vamos ver os 12 meses agora então. De 2022 para 2023, a receita subiu 12,8% de 4.564.000 para 5.147.000, uma variação de 582.622. Lucro bruto subiu 18,9%, lucro operacional cresceu 30,3%, ebítida subiu 19,9%, ebítida ajustado subiu 17,5% e o lucro aqui no caso prejuízo 2022 de menos 58.244 passou para um lucro de 152.344, uma variação de 210.588. Margem bruta subiu 3,07 pontos percentuais, margem operacional subiu 2,10 pp, margem ebítida cresceu 1,84 pp, margem ebítida ajustado subiu 1,34 pp, e a margem líquida passou de menos 1,28% para 2,96%, variação de 4,24 pontos percentuais. Observando aqui de 2022 para 2023, os números estão bons. Ganho de receita aí, saiu de um prejuízo para lucro, estão bons aqui. Porém, novamente aí, observando aqui, né, que na base trimestral não foi legal, hein? Então isso aí pode assustar talvez um pouquinho aí o mercado. Então, monitorar aqui, porém, os 12 meses foram bons. Agora temos que ver se as ações estão com valor interessante aí em relação aos resultados, né? Estamos vendo o progresso, porém, tem o valor da ação aí, tem que saber se está valendo ou não, o que a empresa está entregando e o mercado aí em geral também, né? Vamos lá. Lucro por ação, últimos 12 meses, 49 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 21 reais e 21 centavos. PL, últimos 12 meses, 43,03. Aqui, na minha opinião, é um ponto de atenção, ok? Porque um PL aí, acima de 10, para os padrões atuais da economia, eu considero um PL elevado. Aqui é um PL mais interessante aí, estaria abaixo de 10, porque um PL mais elevado, apesar de positivo aqui, com resultados positivos, um PL mais elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações. PSR, 1,27. PSR, ok aí, perto de 1. PVP, 2,15. Valor patrimonial por ação, 9,84 reais. Ou seja, estamos pagando 115,5% a mais. Estamos pagando aqui, 21 reais e 21 centavos por uma ação que vale 9,84, de acordo com o valor patrimonial para a ação. PVP aqui, 2,15. Acima de 2 aí, eu acho que um PVP é um pouco elevado, hein? Então, o PL está bem elevado aqui e o PVP, eu acho que está um pouquinho elevado também. PVP um pouquinho elevado aí, ok, desde que a empresa esteja trazendo excelentes resultados, né? Que o PL aí esteja um pouco melhor também. Eu acho esse PL aqui bastante elevado, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, 5%. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de 3.239.000 para 3.042. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 não teve alteração. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado 6.555.000. Dividendo nos últimos 12 meses, 1,3%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 173.818. Aí, novamente, olho na alavancagem. Falando em alavancagem, pelo EBIT daqui, últimos 12 meses, considerando dívida líquida de 4.44.000. E um EBITDA últimos 12 meses de 1.589.000. A alavancagem está em 2,8 vezes. Uma alavancagem elevada, hein? Acima de 2,5 aí. 2. Uma alavancagem bem alta, hein? Quase batendo nos 3 aqui. Dívida líquida pelo EBITDA ajustado. Últimos 12 meses, sendo dívida líquida 4.44.000. Com EBITDA ajustado de 1.714.000. A alavancagem está um pouquinho menor aqui. 2,6. Porém, ainda assim, eu acho que está um pouco elevada, hein? Pelo patrimônio, o líquido está em 146,1%. Sendo dívida líquida 4.44.000. Com um patrimônio líquido de 3.042, ou seja, a dívida líquida corresponde a 146,1% do patrimônio líquido. Vamos ver aqui, então, a DRE resumida agora. De 2022 para 2023, a receita subiu 12,8%. Os custos aumentaram 4,8% de menos 1.982.000 para menos 2.077. Um aumento de menos 94.812. Com isso, o lucro bruto subiu 18,9% de 2.582.000 para 3.000. Um ganho de 487.809. Despesas vendas gerais administrativas subiram 13,8% de menos 1.992.000 para menos 2.266.000. Um aumento de menos 274.372. Outras despesas ou receitas operacionais passaram de 27.074 para 791.000. Uma queda de 97,1% ou menos 26.283. Lucro operacional subiu 30,3% de 617.413 para 804.566. Um ganho de 187.153. Resultado financeiro líquido melhorou aqui. Menos 1,5% ou 10.328.000 passou de despesas financeiras aqui, ok? Menos 704.625 para menos 694.297. Apesar de ainda bastante elevado, ok? Melhorou um pouco, mas está bem elevado ainda. Resultado antes dos tributos passou aqui de um prejuízo de menos 87.212 para um lucro aqui de 110.268. Uma variação de 197.481. Muito bom. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui com um prejuízo em 2022 de menos 55.443 para um lucro de 154.650 em 2023. Uma variação de 210.000. E aqui, atribuído aos sócios controladores, prejuízo de menos 58.244 para um lucro de 152.344, variação de 210.588. Então, vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 21,37. Com base na cotação R$ 21,21, equivale a uma queda de R$ 0,16 ou menos 0,7%. Um ano antes, elas valiam R$ 7,36. Com base na cotação R$ 21,21, um ganho de R$ 13,85 ou 188,2% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 9,79 e fecharam o ano valendo R$ 22,42, um ganho de R$ 12,63 ou 129% a mais. Então, aqui observamos que ela está com uma alta acumulada de 188% e aqui, observando os resultados, a receita subiu 12,8%, o lucro bruto subiu 18,9%, lucro operacional cresceu 30,3% e ela conseguiu ter lucros aqui antes dos tributos e aqui também lucro do período e atribuído aos sócios também, ok? Então, estamos vendo o progresso aí, considerando simplesmente aí o quanto que a ação cresceu de um ano para cá, 188%. E observando aqui, na base trimestral, estamos vendo aí o 4T23 não foi muito bom aí, comparando com o 3T23. E aqui na questão do lucro também, em relação ao 4T22, aumentou aí o prejuízo, hein? Vamos ver aqui o gráfico então. Lá no comecinho de 2023, aqui ó, dia 2 de janeiro de 2023, R$ 9,79. Foi deslizando aqui, hein? Batendo lá os R$ 6,00 aqui, ó, no mês 3, 2023, aí, um ano atrás aqui, ó, dia 14, lá, dia 13, dia 14, aqui, ó, R$ 7,22. E passou a decolar aqui, né? Mercado aí antecipando a queda da Selic, ela passou a voar e vem se mantendo aí nessa faixa de preço desde então, né? Vamos ver os números aí, como foram as passagens aqui. Do 4T22 para 1T23, a receita subiu 19,2% de 1B101 para 1B313.000. E passou de um prejuízo aqui de 85.224 para um lucro de 148.820. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 0,4% de 1B313.000 para 1B307.000. E o lucro caiu de 148.820 para 31.955, menos 78,5%. E a margem aqui, 2,4%. Antes aqui, 11,3%. Sempre olho nas margens também. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 0,9% de 1B307.000 para 1B296.000. E o lucro passou de 31.955 para 92.519. Margem 7,1%. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Queda de receita. Passou de um lucro aqui para um prejuízo. Então, olho aí na receita, né? A curvinha aqui não está muito legal, hein? Vamos ver aqui, então. Seis meses do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 3,6% de 2.621.000 para 2.526.000. E o lucro passou de 180.775 para um prejuízo de 28.431. E aqui, 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de 2.237.000 para 2.526.000. E o prejuízo reduziu aqui de menos 70.599 para menos 28.431. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de 2.327.000 para 2.621.000. E o lucro subiu de 12.355 para 180.775. Então, aqui também, olho na receita e olho no lucro aí. Vamos ver os 12 meses, então. De 2020 para 2021, a receita subiu 14% e o lucro subiu 61,1%. Receita de 3.853.000 para 4.391.000 e o lucro de 98.181 para 158.171. 2021 para 2022, a receita passou de 4.391.000 para 4.564.000, ganho de 4%. E o lucro passou de 158.171 para um prejuízo de 58.244. E aqui já observamos 2022 para 2023, uma retomada aí. Bons resultados aqui em 2023, porém, olho na variação trimestral do 4T23, que não foi muito legal. Porém, aqui estamos observando aí a receita. Vem numa crescente, porém, olho na alavancagem também, muitas despesas financeiras subtraindo da empresa. E o lucro aqui também sempre atenção. Teve um prejuízo, voltou a dar lucro, excelente, muito bom. Porém, olhando aqui, 2017, 424, 2018, 644, 2019, 646. Então, tem um longo caminho para recuperar, recuperar lucro, margens, porque a receita está ótima. Porém, o lucro aí vem reduzindo bastante. Muito bom que voltou a dar lucro aqui, porém, tem um longo caminho pela frente ainda. Olhando lá no gráfico, antes da pandemia, vamos por aqui, por semana aqui. Então, tem um longo caminho pela frente. Tira essa montanha aqui, teve essa montanha aqui em 2020, antes da pandemia. Um comportamento bem insano aí do mercado, antes da pandemia. Ações caríssimas, tudo muito caro, batendo lá os R$ 57,00. Então, realmente, isso aqui foi bem insano. Mas, considerando aqui, R$ 30,00, R$ 40,00, tirando a montanha ali. Então, tem um longo caminho pela frente para chegar lá. Vamos torcer aí, acompanhar os números, porém, sempre de forma sustentável, com PL saudável, sempre de olho nos indicadores, para não virar bolha, né? Porque esse PL aqui pode estar um pouquinho elevado, 43,03 aí. Então, abaixo de 10 aí, próximo de 10, estaria mais interessante, né? E essas variações aqui, novamente, não foram muito animadoras, né? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à empresa. Obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos. E até a próxima.